Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados e eu tenho mais uma vez um saco de Lush cheio de produtos que acabei, cheguei até ao fim quem já vê estes vídeos há algum tempo aqui no canal já sabe como é que as coisas funcionam quem não vê, basicamente todos os produtos de beleza, skincare, maquilhagem que eu tenho acabado nos últimos meses, eu vou pôr daqui no saco para depois falar do produto vazio e dizer como é que correu a minha experiência, se gostei, se não gostei e o que é que achei do produto em geral portanto hoje vamos falar sobre os meus produtos terminados dos últimos tempos por isso vamos começar Então, primeiro tenho um chapô da Kiehl's que é o Sunflower Color Preserving Shampoo e este é o shampoo para cabelo com cor, portanto cabelo pintado e eu adorei, aliás ela apareceu num favoritos do mês é ótimo para fazer com que a cor faça mais pop não tem a ver com nenhum tipo de cor específico não tem a ver com loiros, não tem a ver com morenos, não tem a ver com pretos, não tem a ver com nada tem a ver especificamente com realçar a cor e sublimar quase a cor e eu senti, pelo menos com o meu cabelo, as mandeixas mais claras ficavam com um aspecto mais claro e as mais escuras ficavam mais escuro e então dava mais dimensão ao cabelo e realmente sobressaiu o que tinha que sobressair num cabelo pintado e não seca demasiado, normalmente as coisas para cabelo pintado eu sinto que secam um bocado o cabelo este aqui, incrível, gostei imenso e vou de certeza voltar a adquirir depois temos o meu Nivea Shower Oil e este apareceu nos favoritos do mês de junho é um óleo de duches para substituir, portanto o gel de duches ok, ao invés de usar gel de banho usa-se um óleo isto não é um óleo daqueles que é só um óleo hidratante é um óleo que é um óleo de limpeza mete-se óleo diretamente na pele mas ele transforma-se rapidamente numa espuma de banho muito macia mas as propriedades do óleo hidratam a pele e deixam a pele muito sedosa e muito macia foi a primeira vez que eu usei um óleo de banho e gostei muito este Nivea era super barato e de certeza vou andar a comprar de novo depois temos uma máscara de magnamity da Lush que eu adoro e já uso há muitos, muitos anos muitos, muitos anos, se for não são citantes, mas para aí há uns 4 anos se calhar há 5, vá, por aí é uma máscara boa para perbulhas e para excesso de oleosidade alisa muito a pele e tem alguns grãozinhos, umas propriedades de Hortelan se não estou em erro que quando vamos retirar a máscara com água elas fazem uma pequena esfoliação ao massajar-nos porque estão lá os grãozinhos ou os pedacinhos de Hortelan qualquer coisa a estar lá está na máscara que tem alguma textura que nos faz quando vamos a retirar a máscara faz-nos fazer uma pequena esfoliação na pele eu adoro, adoro o cheiro, adoro o aspecto de como a pele fica adoro como purificada fica adoro quando estou com borbulhas e aplico esta máscara e a borbulha quase que reduz a metade o seu aspecto se não reduz até menos é uma máscara fantástica, estas máscaras da Lush são ótimas e esta que eu comprei era a Self Preserved, que é aquelas que duram mais tempo pois temos aqui alguns sprays fixadores temos um Mac Fix Plus e este era o de coco eu já voltei a comprar um de coco que está na minha gaveta este tem uma malagem muito mais gira do que o normal de coco agora que é amarelo este foi de uma edição limitada de uma coleção qualquer das frutas super giro mas pronto, já tenho um de coco para substituir o Mac Fix Plus é um clássico eu adoro para além de fixar a maquilhagem e fazer com que dure mais tempo ainda hidrata a pele e deixa luminosidade tenho também um da Elf que é o Makeup Mist & Set com aloe vera green tea que é o Cucumber e vitamina A, C e E era bom, não era nada de especial portanto não sei se falta comprar e temos um Mono Spark que apareceu também numa caixa de look fantastic este é o Rosewood Reviving Mist este não é especificamente ou pelo menos não disse especificamente que é um spray para fixar a maquilhagem mas eu usava sem maquilhagem e com maquilhagem resultava muito bem era especialmente só para hidratar e era ok não é algo que eu vá comprar porque eu sinto que o Fix Plus para além de hidratar também dá luminosidade e fixar a maquilhagem este aqui só dá uma hidratação portanto eu prefiro o Fix Plus mas é um spray bom para quem quiser uma coisa só de hidratação sem pensar sequer na maquilhagem só uma coisa para refrescar e hidratar era assim um quick boost era muito bom e já agora continuando em caixinhas da look fantastic tenho aqui alguns produtos já ao topo temos o Bella Smith Adjusted Skin Serum isto sim numa caixinha de look fantastic era 7 mil litros basicamente esta marca Bella Smith tem produtos quase todos praticamente naturais entre 98-99% naturais e os produtos que eu tenho gostado o experimentado que tenho gostado este Adjusted Skin Serum foi se calhar o melhorzinho que eu experimentei o creme deixava-me um bocadinho aliás ademais e eu não adorava o cheiro este daqui eu até gostei da textura do serum era muito fluido parecia quase água mas textura um bocadinho mais de leite era entre um leite e uma água assim muito fluido e hidratava bem a pele supostamente isto era para portanto problemas de pele tipo inflamações ou borbulhas etc nesse aspecto eu não senti aquilo mais doceamente mas gostei da textura e gostei como deixou a minha pele e também falando ao look fantastic temos aqui este Cibac Seclus que eu demorei séculos a acabar porque ele estava por debaixo de um monte de coisas na casa de banho e eu nunca mais lembrei dele mas estes são os First Aid Beauty Facial Radiant Spads isto facilmente eram uns pedacinhos de algodão mas não algodão assim um tecidozinho mais fininho embebidos num produto que supostamente esfoliava tonificava e iluminava a pele era ok não o adorei sinceramente acho que é muita ação junta para um produto só quer dizer em viagens isto se calhar é tipo a melhor coisa de sempre porque é útil e é rápido e tem vários passos num só mas para o dia a dia eu não achei que fosse algo que eu quisesse a toda a hora não sei se percebem o que eu estou a querer dizer mas pronto olhem tenho aqui mais um spray fixador of course Catrice Prime & Fine Multi Talent Fixing Spray para preparar a maquilhagem preparar a pele de fazer a maquilhagem durar mais tempo e refrescar refrescar o rosto e realmente gostei muito não é o que faz durar a maquilhagem mais tempo de sempre ok mas para o preço que é eu acho que ele aguentava muito muito bem em termos de baratinhos assim sprays fixadores continuo a preferir o da Millennium Make It Last só que está sempre escutado na Make It Beauty portanto é muito difícil de encomendar mas este também não é nada mau é pena ser tão pequenino isto acabou no instante temos aqui um desmaquilhante da Clinique que eu amo de paixão que este é o Clinique The Day of Cleansing Balm e este é basicamente era um bálsamo para desmaquilhar é o género eu já falei dele aqui no canal também várias vezes já apareceu em favoritos do mês basicamente um bálsamo parece quase uma cera que nós retiramos um bocadinho massajamos nas mãos massajamos no rosto com a pele com maquilhagem ok seca sem passarmos a pele por água e a maquilhagem começa a desaparecer começa a derreter eu gostava muito de usar tanto no rosto como nos olhos não me irritava os olhos ficava com as lentes que eu tenho lentes de contacto ficava com as lentes um bocadinho emaciadas durante dois ou três minutos mas depois passa descola muito bem da pele tira tudo o que é maquilhagem tanto à prova d'água como normal e é incrível e por ser em bálsamo ele é muito poderoso portanto só precisamos mesmo de um bocadinho este boião de 125ml que não é assim tanto durou-me séculos em seguida temos um perfume e este eu tive durante tanto tempo e eu tive durante anos e anos e anos eu acho que este perfume eu tive durante para aí 5 anos na boa e eu sei que há muita gente me vai dizer Rita se calhar se estragou não é assim poderia ter estragado podia mas não estragou porque eu tive sempre muito cuidado e eu conheço muito bem a fragrância e eu usava todos os anos muitas vezes só que tentava poupar ao máximo porque era um perfume perfume de edição limitada e eu não queria por nada deste mundo a cabal o cheiro está igual à primeira vez está completamente perfeito e eu também tenho muito cuidado da maneira como arrumo os meus perfumes e os meus produtos de beleza não tenho nada exposto diretamente à luz do sol tenho sempre um quarto bastante fresco está tudo em gafetinhas bem conservado portanto eu tenho bastante cuidado e mesmo os perfumes idem aspas e portanto este durou anos e anos e anos e anos e tenho uma pena desgraçada que isto tenha acabado agora porque isto é apá melhor perfume eu só queria ai tem-me de ter um bocadinho ai que bom eu só queria que voltassem a fazer isto aliás eu só queria que simplesmente não tivessem descontinuado isto ou que não tivessem feito estas é isto que me chatei nas edições limitadas é que depois a pessoa fica literalmente a chuchar no dedo a pessoa apaixona-se por um perfume e depois fica a chuchar no dedo este era da Britney e foi uma edição de verão de um ano que era o fantasy é dizer todos os da Britney que são assim nestas bolinhas são os fantasy eu adoro os perfumes da Britney aliás em miúda era tudo o que eu usava e embora agora já não tenho quer dizer já não sou propriamente uma miúda vá também não sou velhíssima mas não sou propriamente uma miúda ainda continuo a adorar os perfumes da Britney continuo a ter lugar especialíssimo no meu coração eu tenho sempre vários da Britney não podem faltar porque são quase a minha identidade sabem porque eu usei tantos anos tantos anos tantos anos os perfumes da Britney que são quase uma identidade minha e há muita gente que sente os perfumes da Britney e diz logo que cheira à Rita pronto isto para dizer que eu perfumes da Britney assim que eu vejo um novo assim destes da linha fantasy que é a que eu mais gosto e eu vou a correr tipo cega não vejo mais nada este aqui foi o Fantasy Island se não estou em erro e era assim este frasco em vez do cor de rosa ou do roxo que são os permanentes era era e é extremamente cítrico e frutado mas assim uma coisa fantástica que eu não consigo explicar uma mistura de frutas cítricas mas assim um bocadinho doces não demasiado cítricas que é tipo ácido mas ao mesmo tempo parece que chega um bocadinho a paraíso e a praia pá eu não sei explicar mas se alguém tem este perfume se alguém tem este perfume e me quiser dar eu aceito eu aceito porque isto é love completamente e se alguém se houver de algum sítio onde se vende este perfume eu duvido porque isto foi uma de santo militado há muitos anos atrás mas é pá o melhor perfume de sempre e eu digo-vos mesmo se eu encontrasse algum sítio onde se vendesse este perfume eu comprava tipo dois ou três logo de uma vez ok, depois temos aqui as Lululun estas aqui eu comecei a usá-las há que séculos e faltavam tipo duas para acabar o pacote estas Lululun eu já falei nos últimos terminados eu tinha umas cor de rosa nos terminados anteriores agora tenho estas azuis se vê que eu usei estas antes dos cor de rosas pronto, por algum motivo faltavam-me acabar duas destas que eu não fiz 7 dias de tratamento com estas não sei já porquê já não sei e acabei agora há pouco tempo estas eram as mais hidratantes as rosas eram hidratantes mas estas eram mais hidratantes e ainda eram tipo super moist estas Lululun eu trouxe do Japão era tipo um tratamento se trazia 7 máscaras dentro deste pacote e as Lululun são 7 days portanto uma máscara para cada dia da semana portanto 7 dias 7 máscaras ótimas vou de certeza que vou comprar estas em breve não é já 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 mas de certeza que vou voltar a comprar a Lululun em breve porque gostei muito 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 depois temos aqui duas da Fruities as Wonder Mask estas aqui já apareceram várias vezes em tudo que é coisas aqui no canal desde favoritos terminados portanto eu não vou falar delas novo eu adoro estas máscaras para o cabelo e também como máscaras de cabelo também já falei aqui das da Redken eu tirei só a caixa porque as embalagens individuais dizem que aquilo é inflamável é que tem que ir para um lixo especial e não sei o que e eu acabei a perder talas todas fora com um bocado de medo que acontecesse alguma coisa aos imblocos portanto guardei a caixa para vos dizer que cheguei ao fim de uma caixa que trazia 5 não 4 doses portanto 4 máscaras individuais destas da Redken que são as Heat Cure que são máscaras que se autoaquecem e que reparam o cabelo mais uma vez já falei delas aqui no canal são incríveis e vou de certeza voltar a comprar porque são uma cura tipo imediata lovely completamente e agora para acabar aqui a secçãozinha de máscara já agora falamos também desta da Kiehl's que foi a máscara de rosto que eu falei no meu vídeo de Q&A eu fiz a máscara durante o vídeo e pronto se viram o vídeo sabem que eu gostei muito da máscara fiquei com a pele incrível estas são máscaras esta especificamente é uma máscara de hidratação se não estou em erro sim exatamente uma máscara de hidratação para pôr no rosto mas em vez de ser em tecido é tipo no género de silicone barra gel 10 minutos tira-se a pele fica super hidratada e super plump e macia com uma textura fantástica depois temos aqui as minhas fantásticas da body shop só tenho duas porque elas eu agora não acho que a minha porque elas andam a acabar como vêem eu há uns tempos atrás tinha tipo isto até cá acima e agora tenho uma e meia esta está cheia esta está a meia pronto tenho aqui duas acabadas vocês já sabem que estas aqui têm que aparecer sempre e acho que vão aparecer sempre e agora em julho vão ver os saltos e eu espero que as body shops façam outra vez aquelas campanhas de 50% que é as campanhas das quais eu me alimento o ano inteiro para comprar estas coisas boas tenho uma de Spiced Apple que eu não amei cheirava demasiado a canela mas oh well eu a apanhei em saltos e tinha uma de Vanilla Chai que era muito muito boa em seguida também um clássico aqui no canal shampoo seco Patiste este o Beautiful Brunette que é o Medium Brunette é o meu favorito fantástico já falei demasiadas vezes não me vou repetir de novo e aqui também tenho alguns produtos de Skincare que quero falar antes de passarmos para o make-up como óleo desmaquilhante este meu óleo favorito de sempre que foi descontinuado e portanto infelizmente eu não vou voltar a poder comprar este óleo este é o da L'Occitane e é o Cleansing Oil com Carité e foi realmente foi uma descoberta em pedras e foi uma subscritora minha que me recomendou quando eu fui a Paris e foi a melhor descoberta de sempre só tenho pena que tenhamos descontinuado realmente este é preciso ser mas a pessoa gosta só de coisas que são descontinuadas porquê que descontinuam coisas tão boas I don't know mas que era ótimo era um cheiro incrível uma rapidez a retirar tudo o que era maquilhagem não deixava resíduos a pele ficava macia a cheirar bem não era muito caro sabem é daquelas coisas não dá para perceber não dá para perceber porque é que fazem este tipo de coisas mas pronto infelizmente tive que arranjar substitutos que também são muito bons mas mas eu gostava de voltar a comprar este honestamente mas pronto coisas da vida não é? Movinhar temos uma Shiseido Pureness Deep Cleansing Foam isto é outra vez a minha manoia descontinuado uma das melhores espumas que eu já usei para lavar o rosto um bocadinho caro uma experiência um bocado mais luxuosa vai em termos de espumas obviamente mas pronto James Red óbvio gradual tan este é o bronze a bruma bronzeadora gradual que eu uso para bronzear o meu rosto all the time e eu este descobri acho que foi o ano passado ou a Alizanz eu acho que foi eu tenho a ideia que foi o ano passado tipo no início do ano ou qualquer coisa que eu descobri isto e foi através de uma caixinha de logo fantástica que eu apaixonei-me completamente é tipo um spray transparente que fica tipo bruma sai tipo bruma se bem que não é a bruma mais perfeita do mundo mas é ok e é uma água transparente portanto que vem para o nosso rosto e nos vai dando um bronzeado gradual o bronzeado comigo funciona tão tão bem fica tão bonito e dura tanto tempo e realmente é daquelas coisas é super fácil de controlar porque vocês põem uma vez e ficam um bocadinho mais morenas põem tipo duas vezes e vão ficando cada vez mais morenas e se quiserem tipo ficar extraordinariamente morenas e só continuarem põe tipo todos os dias até podem eu às vezes quando quero tipo de um dia para o outro quando quero de um dia para o outro terás vezes ficar super morena põe tipo duas vezes ao dia tipo encho-me obviamente mas põe tipo de manhã e ao fim de tarde por exemplo e fico super preta adoro adoro completamente e no verão é do que eu me tenho alimentado eu este ano vou tentar fazer um bocadinho de praia sempre com montes de protetor mas até à data todos os bronzes que vocês têm visto aqui no canal têm sido falsos e no rosto que é o que vocês veem é James Brad ah sim claro já tenho outro que já vai quase a mãe está lá está um bocado longe portanto eu não vou lá buscar por fim para skincare temos este Omrovixa Omrovixa isto é difícil de dizer é o Balancing Moisturizer este vem na caixinha do Look Fantastic que eu achei fantástico vinha 30 mil dedos portanto era um ótimo tamanho para produto para vir na caixinha do Look Fantastic fiquei super contente e isto durou séculos durou para aí uns 3 meses na boa muito bom fininho mas muito fluido uma textura assim quando aplicamos na mão antes de começar a pôr no rosto parece tipo um leite mais espesso mais creme mas depois ele começa a difundir um bocadinho na pele e ficar um bocadinho mais aguoso não é tipo uma fórmula gel mas em termos de sensação no rosto fresca e leve é tipo gel sabe é aquele tipo de fórmula com uma pele oleosa como eu gosto ok porque não pesa porque não deixa oleoso porque não se sente tipo quente nos poros e não se sente os poros muito cheios dá aquela sensação refrescante e levezinha não mate mas também não super gordurosa ali o meio termo perfeito gostei muito gostei mesmo muito só tenho pena que esta marca seja tão cara enfim com maquilhagem temos pouquinhos produtos temos um verniz temos uma gel coat da Chanel top coat de gel da Chanel que eu comecei a usar para substituir a minha sess fit e gosto muito mais cheguei ao fim dela já tenho uma nova e depois temos 3 pseudo máscaras de pestanas temos 2 reais máscaras de pestanas e um gel de sobrancelhas este gel de sobrancelhas era um NYX Control Free que era uma escovinha daquelas tipo máscara de pestanas mas transparente com um gel transparente para fixar as sobrancelhas e sinceramente eu acho que o da Pixi controla muito mais o despentear das sobrancelhas ao longo do dia do que este e fixa muito melhor mas pronto este é super barato o da Pixi já anda nos 14 euros e este está chegando a menos mas eu não achei fantástico sinceramente aliás quase não estava a diferença com este portanto não acredito que vai voltar a comprar e como máscaras de pestanas temos uma Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara fantástica principalmente para o preço que é esta Essence dá uma pestana extremamente volumosa na raiz e enchida mesmo e super flutter e bastante enrolada esta eu adoro completamente e de certeza absoluta sintética analítica que eu vou comprar voltar a comprar esta aqui adorei adorei a escova quando se olha para ela à primeira vista é tipo meh mas depois a máscara é incrível 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 e por fim temos uma Yves Saint Laurent Baby Doll que é uma das minhas máscaras favoritas do mundo ever e chegou também ao fim e esta eu já tenho uma substituta eu adoro o pestanão que esta máscara de pestanas faz e adoro escova sabem porque eu adoro escovas de borracha obviamente que hoje em dia eu já fui calada por muitas máscaras de pestanas fantásticas que têm escovas que à primeira vista eu não gosto mas esta não só tem a fórmula que eu mais gosto como tem a escova que eu mais gosto porque é de borracha mas tem os pelos muito curtinhos e muitos juntinhos que agarram muito bem puxam muito bem e depois a fórmula é bem seca ou seja agarra mesmo bem cola mesmo as pestanas com a segunda camada a coisa constrói uma grossura e uma espessura sabem dá para perceber que eu gosto muito dela pronto já tenho outra e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que tenham sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever para compartilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo